Salva, salva, mensagem, que aqui eu vim passar, pra quem acha impossível algum dia conquistar Guerreiro, guerreiro, e tô com espada em punho, transformo em texto certo tudo que é Senhoras e senhores, Minecraft inscritos e cara, muito obrigado pelo feedback que vocês continuam dando na série, mano De verdade mesmo, dá o like aí que é muito importante E hoje estamos aqui nesse episódio muito lindo, muito maravilhoso E mano, olha essa vila aqui que os inscritos fizeram Mano do céu, essa aqui tá incrível, certeza que foi explosão de creeper Mano, é o seguinte pessoal, dá muito like, se inscreve no canal Ah, creeper, vem cá, tu, 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 batei, boa, beleza? Mano, é o seguinte, dá o like, se inscreve no canal, me segue no Instagram Que se você me seguir lá e mandar seu link no privado, eu vou te colocar na série aqui na white list, beleza? De dar permissão pra jogar no meu mundo do Minecraft, fechou? Mano, é o seguinte galera, o que que tá acontecendo aqui hoje, cara? Eu quero mostrar pra vocês como que tá ficando a vila, a nova vila dos inscritos Mano, tá sensacional, porque não tá tendo mais destruição Não tá tendo mais, né, aqueles vandalismos aqui na vila Então, tá bem bonito mesmo Ih, sempre quando eu ia que extrema e me chamam Rubi matou todos na vila Vixe, mano, ué, mas eu tirei ele da white list, que estranho Tá, depois eu vou checar isso aí Ah, saiu da jaula o monstro O monstro saiu da jaula Voando, aí é Mano, complicado, né? Bom, tá mandando eu ir pra cá, vamos ver, vamos ver o que ele quer comigo Deixa eu vir aqui na jaula Ah, ok Ah, o hack saiu da gaiola, Pedro Saiu da gaiola pelo senhor Tiri Ué Meu Deus, véi Caraca, o hack fugiu, mano Tá, fechou Ué, mano, eu pensei que eu tinha tirado da white list Mas eu vou confirmar isso depois Pelo menos não destruiu nada, né, aparentemente Bom, deixa eu fazer o seguinte Deixa eu coletar um pouco de comida Porque vocês estão ligados que eu amo comer, né Comer é uma dádiva dos deuses, dos anjos e tudo mais Porque, mano, comer é muito bom Comida é muito bom Tá ligado? É muito bom, é muito bom mesmo, véi Ó, ó, ó O Xtreme vai virar membro aqui do canal Muito obrigado, mano Valeu Quem quiser se tornar membro do canal Ter selo, ter emojis e tudo mais Tá na descrição E também tem um botão aí, né Pra você se tornar membro Mano, muito fera, véi Muito fera Muito fera Muito top Bom, plantei as paradas aqui Deixa eu guardar Vou guardar uns itens à toa aqui também Porque, né, mano Tô cheio de item ruim no inventário, né Cheio de babazeira Ih, tem umas plaquinhas aqui Meu Deus do céu Vamos ver as plaquinhas, galera Vamos ver as plaquinhas Vou ler, ó Vou ler junto com o Xtreme Pedro, desbanho o Danilo220509 Ele se arrependeu É com N aqui, mas tudo bem Ele e o irmão dele se arrependeu Arrependeu Não é nem arrependeu Arrependeu Mas tudo bem Arrependeu, coloca mais pessoas E coloca também mods na série Inscritos Desculpas Deixe seu nick no comentário Que eu vou tentar ajudar a maioria Ah, mano Literalmente Os hackers estão Arrependidos Estão arrependidos Ó, ele saiu voando E coloca aqui, ó B, Danilo e Rubi Que é os dois hacks da série Tá ligado? Mano, ó lá O Xtreme Não desbane não Pessoal O que vocês acham? Que eu devo desbanir Dar uma segunda chance Ou dane-se Deixa banido esses hacks E pronto Pra sempre Eles que se viram na vida deles O que vocês acham? Comenta aí Que eu estou de olho Nos comentários Fechou? Vocês acham que eu devo dar Uma segunda chance Ou vocês acham que não Que já vacilaram Já vacilaram demais Não tem que ficar dando chance não Já destruíram muita coisa Né? Porque a voz sua É a voz de Deus Né, mano? Então Eu gosto sempre de ouvir A opinião de vocês Antes de tomar alguma Iniciativa Então, mano Por favor Comenta aí pra mim Que eu vou ficar muito feliz Tá ligado? Deixa eu vir aqui Ô, valeu, mano Fudaimond Obrigado, velho Valeu Deixa eu vir aqui, ó Valeu Boa, galera Fudaimondzão pra mim Mano, muito fera Na verdade Não tá Fudaimond Mas Ô, louco Não, tá sim Eu tenho petróleo de netherite Nossa, tô top, hein Se eu pegar a porcaria de netherite Agora eu fico Fudaimondzão Meu irmão Eu fico forte Bom, literalmente Aparentemente Os hackers se arrependeram Do que fez, né? Eles tão meio Tão meio tipo Meu Deus Fizemos bosta E eles tão pedindo chance Pra voltar aqui pra sério Só que, mano Sabe o que é o problema? Que esse rubi Ele já usou hack Na temporada passada E eu dei chance pra ele Tá ligado? Então Eu não vou dar chance de novo Mano Infelizmente, velho Se você não soube se comportar Naquela vez E também nem agora Não tem o porquê Eu te dar chance Tá ligado, mano? E nem também pro seu Irmão Barra-prima E não sei o que que é seu Porque, tipo Mano, não dá Galera Eu sei que eu falei que O plano de vocês é muito bom E tudo mais Mas, mano Tipo O cara já usou hack Duas, três vezes Então, tipo É complicado Tá ligado? É complicado mesmo Esse nick aqui é nick de hack É em Summit Cub Imagina? Então, tipo assim Acho que é meio complicado Da gente dar uma segunda Terceira Quarta chance aí Pra essa pessoa Sendo que, pô Já favelou bastante a série Em diversos Tipo Episódios, né? Então É complicado, mano Bom Ele tá pedindo pra seguir ele Vamos seguir Bom que agora Tô cheio de comida na série Tô me sentindo bom Ó Matapisão Bom, vamos que vamos Kiko Extremo Que é comigo aqui, mano O que que é isso? Ó Caraca Tá preula Ô Aí sim Aí sim Mano Que da hora, velho Que top, mano Ficou legal Olha que legal Uma descidinha, né? Tipo Bem bonitinha mesmo Bem bonitinha Não entra Tá bugando Ué, que estranho O portal Não tá indo? Deixa eu ver Eita Ué, eu fui Ué Tô aqui Arrumou O que? Morreu alguém aqui Dropou o fudim, mano Peguei Peguei Alguém morreu O fudim aqui, mano Peguei pra mim Peguei pra mim Ah, não Sai fora Você quer mesmo me peitar Bom, deixa eu trocar Isso aqui na lava Às vezes deve ser Tipo, tem bloco Aqui na cara da pessoa Quando a pessoa spawna Pode ser isso aqui, tá ligado? Não sei Deixa eu colocar madeira Aqui e tudo mais Deixa eu vir aqui Pronto Deixa eu passar A espada pra lá Na lava Bom, mas peguei Um fudim aí Um fudim entre asas Peguei o peitoral E o capacete Mas, cara Os hackers se arrependeu, mano Os inscritos hackers Se arrependeu, mano Literalmente Tá pra stories Tá pra stories Tá brabo Né? Tipo, ah, não A gente não vai mais usar hack Ele quis ser bonzinho Né? Tipo, ah A gente quer por inscritos Na série Mano, os caras usaram hack Na cara dura Ah, Pedro Desculpa por ter xingado É que eles estavam xingando todos Depois eu coloco Deixa eu colocar aqui Depois boto Ah, relaxa Bom, beleza Tipo Que eu comentei no vídeo, né Que, pô Não xinga não, né Por mais que ele esteja usando hack e tal Não, não diminua A sua educação Que seus pais deram pra vocês Tá ligado? Isso aí eu resolvo Eu dou banho o cara E pronto, né E... É literalmente isso aí Então, tipo Eu falei pra galera Tipo, não ficar estressada Porque isso aí Tem como arrumar, né Se a gente banir o cara Ele nunca mais entra, né Tirar a permissão de whitelist dele Então é perfeito mesmo Mas, mano Eu não vou dar mais chance Pro Ruby Ice Ou pro outro Danilo lá Não tem o porquê Eu fazer isso Tipo, já erraram muito Com essa série aqui Então é complicado demais Galera Bom, deixa eu arrumar Essa parada aqui Eu preciso de terra, mano Ó, tem uma Tem muita coisa aqui De terra Que tá mal Tá mal feito Tem que arrumar Essas paradas aqui, ó Tipo isso aqui assim, ó Era uma árvore aqui Que a folha não vai cair Porque acho que ele aproveitou A árvore pra fazer o... Nossa, o cara É um Julius mesmo, né Tá nele pra ele pegar Ó, coloca uma... Uma área pra plantar Aqui, ó Com afiação Nossa Caraca Banda esse cara Quem? Olha lá, olha lá Ó, escrito hack Tá aqui Ele tá aqui Nossa, realmente Eu não tirei da whitelist, mano Caraca, eu esqueci muito De fazer isso Ahn... Mano Deixa eu abrir aqui Outra hora Conversamos Boa, beleza Vou falar isso pra ele Deixa eu quebrar essa árvore aqui, ó Aquela aqui Ela tá toda... Toda meio que ferradinha aqui E é isso Boa Aí por quê? Porque eu não quero papo com você não Seu hack Você vai ser excluído da WL Fechou? Pô, mano Sem float Sem float Pronto Sem float Boa Não fica floatando, não Ahn... Deixa eu vir aqui, ó Tem um baúzinho Será que tem terra? Preciso de terra, mano Eu não quero até ficar pegando terra Mas fazer o quê? Eu vou fazer... Pera aí Vem aqui, ó Ah, mas também não tem o ferro aqui, né, mano? Ah, meu Deus Fazer de madeira mesmo Me dane-se Vou pegar um pouquinho de terra aqui, pessoal Só pra gente ter Pra arrumar um buraco que tá aqui na vila, mano Sei lá, eu tenho toque com isso, mano Eu peguei isso da Bibi, velho Vocês acreditam? A Bibi que tinha essas manias de, tipo Ter toque das paradas E aí eu comecei a ter essa frescura Tipo, de que... Eu sei que não é frescura Eu comecei a ter essas paranoias de querer arrumar tudo, tá ligado? Ah, tem um buraco aqui que não tem terra Aí eu quero arrumar, tá ligado? É muito louco, eu sei Mas peguei da Bibi Isso não tem o que fazer, né, mano? Peguei essa mania Pera aí Vai dar certinho, ó Tampei Prontinho Nossa, o lobo foi morto por... Extrema Que isso? Matando os lobos? Até a loba aparece Que estranho Matei, pronto Pega aqui Beleza Matei ele Boa, 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 boa Ó a minha caminha bonitinha, né, mano? Mas é isso, galera Agora o hack vai ser banido de vez, né? Tá aqui ele aqui, ó Sai fora, meu irmão Esse lobo é dele? Beleza Matei o lobo também Pessoal, se inscreve no canal O quê? Deu check point na minha cama Sem vergonha Sei lá, fraio Galera Dá o like nesse vídeo Pra ele continuar Se inscreve no canal 4 vídeos por dia 1 da manhã 1,64 horas, 7 horas É isso aí, cara Ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo E é o seguinte Se você quiser participar da série É simples, é fácil É easy Tem que deixar o like Tem que ser inscrito no canal E também tem que me seguir no Instagram E mandar seu link no privado Fechou? Aí eu vou te liberar o acesso No meu mundo do Minecraft É nóis, valeu e fui Tchau Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter assistido esse Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Minhas redes sociais aqui embaixo Deixa o like como eu disse E tchau